Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 1º de junho de 2022. Faltam 97 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Maior projeto de irrigação da América Latina é leiloado pelo governo federal. As construções vão beneficiar 250 mil pessoas e gerar cerca de 180 mil empregos, Raíssa Lopes. A previsão de investimento é de 1 bilhão e 100 milhões de reais para os próximos 35 anos. Você também vai ouvir na voz do Brasil. Nova carteira nacional de habilitação oferece mais segurança e modernidade aos motoristas brasileiros, Play de Lopes. O documento identifica o tipo de veículo permitido para cada condutor e poderá ser expedido nos formatos físico e digital. Chuvas no Nordeste. O governo federal autoriza o repasse de quase 10 milhões e meio de reais às cidades de Alagoas. E vamos saber as principais ações do Ministério da Cidadania para ajudar a população atingida em uma entrevista ao vivo aqui no Estúdio da Voz com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nasi Brun. O governo federal vem prestando apoio à população de Pernambuco atingidas pelas chuvas que deixaram mais de 6 mil pessoas desabrigadas. Como parte das ações, o Ministério da Cidadania pode antecipar uma parcela do benefício de prestação continuada. E vamos saber mais sobre a iniciativa e como o governo tem colaborado para ajudar a população em uma entrevista ao vivo aqui com o Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, no Estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, Nasi. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Ministro, vamos começar falando sobre essa antecipação do BPC aos atingidos pelas chuvas. Quem vai ter direito ao benefício? Bom, Nasi, por determinação do presidente Bolsonaro, vamos colocar à disposição daqueles que assim desejarem uma parcela do benefício de prestação continuada, do BPC, para ser antecipada. São os idosos e as pessoas com deficiência que residem na região que foi atingida pelo desastre, pela calamidade das chuvas, que podem fazer jus a essa antecipação, que ela vai, à medida que a gente vai colocando à disposição, pode ser descontado esse valor durante 36 meses, sem qualquer tipo de juros, sem qualquer tipo de encargo, para que essas pessoas possam fazer frente às despesas que foram ocasionadas pela destruição das chuvas. Ministro, mas para o benefício ser antecipado, os municípios devem cumprir algum requisito, como decretar o estado de calamidade pública, é isso? Isso, exatamente, Márcia. Os municípios, eles decretam o estado de calamidade, essa situação, ela é ratificada, ela é reconhecida pelo governo federal, e a partir daí as pessoas fazem a opção por essa antecipação do BPC, mais R$ 1.200,00 na conta das pessoas, das beneficiárias, que esse valor vai sendo compensado por 36 parcelas, em torno de R$ 34,00 por mês. Parcelas fixas. Parcelas fixas, sem nenhum tipo de juros, sem nenhum tipo de encargo, para que, como eu falei, as pessoas possam, naquele momento, às vezes, perderam a geladeira, perdem um fogão, que a gente lamenta muito, além das vidas que foram perdidas, e a gente já deixa aqui o nosso profundo sentimento de pesar a todas as famílias que tiveram seus entes queridos vitimados, perderam as vidas nessa calamidade, teve outra parte que ficou sem os seus bens materiais. Isso a gente está falando de pessoas que levaram, às vezes, uma vida toda para construir ali os seus bens, e de uma hora para outra, perdeu tudo. Então, a gente procura, com essa medida, o governo Bolsonaro procura minimizar essas perdas dessas famílias. Agora, ministro, além da antecipação do BPC, quais são as outras atuações do Ministério nos locais atingidos lá pelas chuvas? A atribuição do Ministério da Cidadania é prover o acolhimento, o abrigamento das famílias desalojadas. Então, a primeira função que o Ministério da Cidadania chega, num momento de gerenciamento dessa crise, é ajudar o município na construção dos alojamentos provisórios, para poder receber toda essa população que ficou desalojada ou desabrigada. O Ministério da Cidadania desloca a equipe técnica, que já tem expertise na construção desses alojamentos provisórios, ajuda com recurso, com cofinanciamento desses alojamentos, e, a partir daí, a gente faz um tratamento ali com essas famílias que encontram-se nessa situação. Tem um número de pessoas a serem atendidas nesses alojamentos ou depende realmente de cada situação? Depende de cada situação. Então, os alojamentos, eles podem ter várias famílias, esse alojamento. A gente procura dar um atendimento especial às pessoas com deficiência, aos idosos, às crianças. Então, cada alojamento tem uma característica própria e a nossa equipe técnica. Por isso que, de imediato, a gente já desloca a equipe com essa expertise para poder ajudar o município ali, tanto na captação do recurso federal, com o financiamento, quanto na montagem desses abrigos provisórios. Bom, nós estamos conversando aqui com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, o senhor sobrevoou, junto com o presidente Jair Bolsonaro, algumas das áreas atingidas no último domingo. E foi montada uma força-tarefa em parceria com representantes do governo do Estado e dos municípios da região. Qual vai ser o trabalho, a partir de agora, a partir dessa força-tarefa? Olha, Nasi, desde o primeiro momento, já no sábado, o presidente determinou que nós deslocássemos para lá. Fomos quatro ministros, de imediato, para lá. Fui junto com o ministro Queiroga, da Saúde, o ministro Daniel, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e o ministro Carlos Brito, do Turismo. Fomos em loco verificar e analisar a situação do Estado de Pernambuco. A situação foi se agravando, mas a pronta resposta do governo federal serviu para que a gente já tivesse uma análise pré-eliminada da situação, por conta da determinação. No domingo, já estávamos no terreno. A equipe técnica, saúde, desenvolvimento regional e cidadania, de pronto, já foi para a região mais atingida do Estado. E, na segunda-feira, o próprio presidente fez questão de estar presente, acompanhando os trabalhos das equipes. Ministro, o acompanhamento para auxiliar as vítimas continua? Continua, continua. Márcia, estamos vivendo aí, do final do ano passado para cá, essa situação de calamidade, situação de emergência decorrente de chuvas. Começou lá na Bahia, no norte de Minas, outros estados atendidos, Rio de Janeiro. E a ação de reconstrução das casas, reconstrução da cidade, a manutenção dos alojamentos, até que essa reconstrução ocorra de fato e a gente consiga trazer essas famílias de volta para suas casas, elas se perduram no tempo e o tempo que for necessário. Custe o que custar. O objetivo do governo federal é que a assistência a essas famílias não falte. Ministro, vamos falar um pouquinho agora do Auxílio Brasil, que agora é permanente, tem um piso de R$ 400,00 por mês. O que é que representa essa política aí para a população? O Auxílio Brasil, ele é uma realidade, tornou-se o maior programa em transferência de renda da história do país, tendo, como você bem falou, o benefício mínimo de R$ 400,00. Então, nenhuma família das mais de R$ 18 milhões, das mais de R$ 18 milhões de famílias brasileiras que recebem o Auxílio Brasil, nenhuma delas recebe menos de R$ 400,00 mensais. Isso foi uma luta muito grande do governo federal, que contou com o apoio do Congresso Nacional, que não faltou junto à população brasileira nesse momento. E a gente transforma o Auxílio Brasil em um programa com um valor mínimo de R$ 400,00, em um programa cujo benefício é permanente na vida dessas pessoas, e a gente com a mudança também de conceito. Então, para além de uma rede de proteção social básica, o Auxílio Brasil oferece o que chamamos de regras de emancipação. Então, o Auxílio Brasil traz essa mudança conceitual, ela traz essa proposta de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade no momento que elas mais precisam, mas também oferecendo as ferramentas necessárias para que essa família busque a sua autonomia, a sua autonomia social, que esse é o propósito do governo federal. Ministro, o Auxílio Brasil garante renda a mais de R$ 18 milhões de famílias. A maior parte dos beneficiários é de onde e quem tem direito a esse benefício? Márcia, a maioria, a grande maioria dos beneficiários, primeiro, são mulheres responsáveis familiares, então, em torno de R$ 15,5 milhões dessas famílias, do total de R$ 18 milhões de famílias, mais de R$ 18 milhões de famílias, elas são chefiadas por mulheres, então, as responsáveis familiares são mulheres, então, o nosso público principal são essas mulheres que hoje tomam conta dessas famílias, são mães, são avós, são pessoas que cuidam da sua família como um todo, e elas estão espalhadas de norte a sul do país. Norte a sul do país, os municípios, nós conseguimos com o Auxílio Brasil, é importante salientar que assim que o Auxílio Brasil entrou, nós zeramos uma fila, nós zeramos a fila do programa de transcrição de renda, uma fila histórica, então, o outro grande efeito do Auxílio Brasil foi já chegar zerando essa fila, colocamos as pessoas que estavam ali na lista de espera, para dentro do programa social, e ele traz essas outras ferramentas que nós comentamos, buscando a autonomia dessas famílias. Ministro, o senhor falou aí sobre as ferramentas, para antecipação dessas famílias que recebem o Auxílio Brasil, a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural, seriam algumas dessas ferramentas? Exato. Exato, Nasi. O Auxílio Brasil, ela é mudança de conceito, o programa social, ele é um programa de transferência de renda, é importante para as famílias, nesse momento que precisam, mas também é importante que ele ofereça instrumentos para que a família busque a sua autonomia. Então, a gente quis com esse programa social, não fazer com que a família ficasse impedida de trabalhar, impedida de sair atrás do seu sustento, de conseguir, como a gente gosta de colocar, a sua ascensão, a sua autonomia social. Então, ele trouxe vários instrumentos para isso. Um deles é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural. Importante deixar claro que, no Auxílio Brasil, não perde o benefício quem busca uma atividade laboral. Então, um outro grande ganho. E o exemplo disso é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural. Ou seja, a família, ela mora numa região, tem aptidão para produzir. Nós estamos num país que tem a vocação para a produção. Haja vista que hoje o Brasil é responsável por produzir um a cada cinco pratos de alimento no mundo. Então, já tem uma vocação pela produção, uma vocação para o agro, uma vocação rural. Essas famílias moram nessa região, já se sentem ali inseridas nesse contexto de produção. Querem produzir? O Auxílio Brasil incentiva essa produção local, incentiva a agricultura familiar, incentiva essa emancipação por meio da produção. De que forma? A família manifesta o interesse, a assistência social do município, identifica essas características, o Auxílio Brasil, de imediato, aloca um recurso para o fomento para a produção rural. Esse recurso é de R$ 200,00 a mais do valor do benefício. Então, vamos lá. Para deixar mais claro, a família, ela recebe R$ 400,00, R$ 450,00, R$ 500,00 do Auxílio Brasil. Ela entra no Auxílio Inclusão Produtiva Rural, ela vai ganhar R$ 200,00 a mais do valor do benefício para poder pegar esse dinheiro e investir na sua produção, na sua agricultura familiar. Comprar semente, comprar instrumentos ali para iniciar uma pequena produção, plantar somão de oca, plantar abóbora, hortifruti, iniciar ali, procurar o início dessa produção. É dessa forma que o Auxílio Brasil está fomentando que a pessoa tenha uma atividade laboral. Ministro, neste ano, o teto anual pago pelo governo para cada agricultor, entrando aí na área que o senhor já conversou conosco, a agricultor familiar, nas modalidades compra, com doação simultânea e compra direta, aumentou. Então, como esse programa ajuda aí o pequeno agricultor? Esse programa chama-se Alimenta Brasil. Ele veio junto com o Auxílio Brasil, ele é focado para o já produtor da agricultura familiar. Então, o Auxílio Brasil vem com o fomento, que é o Auxílio Inclusão Produtiva, e a nossa meta é que a porta de saída do Auxílio Brasil na comunidade rural vá para o Alimenta Brasil. Importantíssimo. Estendemos, inclusive, a amplitude desse programa na vertente leite. Ele hoje pode ser feito em todas as regiões do Brasil, e antes era restrito ao Nordeste. Hoje, o pequeno produtor lá de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, já pode também aderir ao programa através da adesão do município, a pactuação do município. E a gente aumentou os valores dessa compra, como você bem falou, mas hoje a gente tem um valor de 12 mil reais, mensagem, a gente aumentou de 8 para 12 mil, o que dá uma compra média de mil reais por mês por pequeno agricultor. Ele se dirige ao Banco de Alimentos do município, se dirige ao CRAIS, se dirige aos equipamentos de assistência social, e consegue entregar a sua produção e receber do governo federal o recurso proveniente dessa sua entrega. Isso gera um ciclo de prosperidade, um ciclo virtuoso ali naquela comunidade. Isso faz com que a nossa produção aumente também e enfrente aí de uma forma bem assertiva o problema da insegurança alimentar e nutricional do nosso país. Muito bem, nós conversamos com o Ronaldo Bento, que é o ministro da Cidadania. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Obrigado, Nasi. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos. É um prazer falar aqui na Voz do Brasil. Conte conosco. O governo federal autorizou o repasso de quase 10 milhões e meio de reais a seis cidades de Alagoas afetadas pelas fortes chuvas que atingem o litoral da região nordeste. Serão atendidos os municípios de Penedo, Roteiro, Marechal de Eldoro, São Miguel dos Campos, Coruípe e Rio Largo. Os recursos são para a compra de cestas básicas, colchões, kits de limpeza, dormitório e higiene pessoal, galões de água e combustível. Nesta segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional também reconheceu a situação de emergência nas cidades de Jequiá da Praia, Coqueiro Seco e Lagoa da Canoa. Ao todo, 16 cidades de Alagoas estão com situação de emergência vigente. Os motoristas brasileiros contam com uma nova carteira nacional de habilitação. As mudanças no documento buscam oferecer mais segurança e conta com recursos de identificação internacional, como informações disponíveis em inglês e em espanhol. A nova CNH passa a atender requisitos internacionais de identificação e poderá ser utilizada no exterior. O documento também ganha o código MRZ, o mesmo utilizado nos passaportes que permite embarque em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Lucas Sanches, de 19 anos, joga profissionalmente num clube de futebol de Portugal e veio ao Brasil para regularizar alguns documentos e tirar a carteira de motorista e aprovou as mudanças do novo documento. Eu tenho conforto de ter um documento brasileiro meu lá que as pessoas possam ver as minhas informações com mais facilidade. Para dificultar fraudes, elementos gráficos foram acrescentados ao lado do QR Code. O documento também ganha uma nova cor. Além do verde, terá detalhes em amarelo e poderá ser expedido nos formatos físico e digital. E seguindo a política de inclusão social, o motorista pode acrescentar no documento o nome social e a filiação afetiva. Como lembra o coordenador do Registro Nacional de Carteira de Habilitação do Detran do Amazonas, Gilberto Lira. Esse novo modelo traz um atendimento a uma demanda da sociedade, trazendo com isso mais informação ao agente fiscalizador. Mas ninguém precisa correr aos Detrans, já que a substituição da CNH não é obrigatória de imediato. Como explica o Secretário Nacional de Transporte, Frederico Carneiro. Ela continuará valendo até que expire essa data. Quando tiver que renovar, já será expedido um modelo no novo padrão. Então não precisa trocar a CNH. A nova versão da carteira de motorista identifica o tipo de veículo permitido para cada condutor, a profissão atual e possíveis restrições médicas. reportagem Cleide Lopes. Menos burocracia para o cidadão. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira a medida provisória que autoriza os cidadãos a acessarem pela internet os serviços de cartórios públicos. A iniciativa cria o sistema eletrônico de registros públicos para desburocratizar os registros e assim criar um atendimento digital e padronizado. Com isso, o cidadão não vai mais precisar ir a um cartório para, por exemplo, obter certidões ou informações, tudo vai poder ser feito pela internet. A medida permite ainda o uso de assinatura digital e a dispensa do reconhecimento de firma para registro de documentos e títulos. O texto aprovado segue agora a sanção presidencial. O sistema deve ser implantado até 31 de janeiro do ano que vem. Um dos maiores projetos de irrigação da América Latina vai contar a partir de agora com a iniciativa privada. O governo federal leilou nesta quarta-feira em São Paulo o trecho do Baixio do Irecê que fica entre os municípios de Chique-Chique e Itaguaçu da Bahia. Parte do projeto do Baixio do Irecê foi arrematado por R$ 83.195.516,01. A previsão de investimento é de R$ 1,1 bilhão para os próximos 35 anos o que deve beneficiar mais de 250 mil pessoas e ainda gerar cerca de 180 mil empregos diretos e indiretos. O presidente da Codevasf Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Marcelo Moreira ressalta que a concessão trará desenvolvimento para a região. Nós vamos atrair indústria com esse projeto nós vamos aumentar o comércio da região gerar emprego gerar renda e desenvolver aquela região do oeste da Bahia. O Baixio do Irecê é considerado o maior projeto de irrigação da América Latina localizado no médio São Francisco entre os municípios de Chique-Chique e Itaguaçu da Bahia está dividido em nove etapas que abrangem uma área total de 105 mil hectares dos quais 48 mil são irrigáveis As etapas 1 e 2 somam 16 mil hectares irrigáveis e já estão em fase de ocupação nelas o governo federal investiu um bilhão de reais na aquisição e na regularização fundiária são 42 quilômetros de canal estação de bombeamento principal adutoras estação de pressurização e infraestrutura de energia As etapas 3 a 9 concedidas nesta quarta-feira a iniciativa privada correspondem a 50 mil hectares sendo 31 mil irrigáveis e 19 mil não irrigáveis O ministro do desenvolvimento regional Daniel Ferreira fala sobre a importância do leilão Hoje a gente começa a aumentar 10% a área irrigável do estado da Bahia é muito significativo A gente não faz só o maior perímetro de irrigação do Brasil A gente faz o maior perímetro de irrigação da América Latina A gente faz história Desde 2019 já foram realizados 419 leilões pelo governo que geraram 858 bilhões de reais em investimentos e 149 bilhões em outorgas Reportagem Raíssa Lopes Bebidas à base de produtos vegetais estão sem cobrança de IPI a partir de hoje Decreto do presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados para esses produtos usados como alternativa ao leite animal para pessoas com dietas veganas ou com algum tipo de intolerância à lactose Com a medida o governo deve deixar de arrecadar mais de 60 milhões de reais até 2024 Quem deseja um diploma de conclusão de curso do ensino fundamental ou médio deve ficar de olho A inscrição para o ENSEJA ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos vai até sábado As provas são destinadas a quem não concluiu o ensino na idade apropriada para o ensino fundamental deve ter no mínimo 15 anos completos e 18 anos para o ensino médio A participação é voluntária e gratuita Ao se inscrever o participante deverá indicar o estado e município onde deseja fazer a prova além do nível de ensino para certificação e as áreas de conhecimento em que quer ser avaliado As provas serão aplicadas no dia 28 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal As inscrições devem ser feitas pelo sistema ENSEJA Mais informações no endereço gov.br barra INEP E essas foram as notícias do Governo Federal Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações Uma produção da empresa Brasil de Comunicação Fique agora com um minuto do terceiro e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional Uma boa noite Boa noite pra você e até amanhã Governo Federal Pátria Amada Brasil Minuto do TCU Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União avaliou o estágio atual e perspectivas de utilização de inteligência artificial nas organizações federais De acordo com o estudo mais de um terço dessas instituições estão no nível zero de maturidade em inteligência artificial Cerca de 33% das organizações federais se encontram no nível 1 Isso significa que já estão sendo realizadas conversas internas sobre a inteligência artificial mas de modo ainda especulativo O trabalho teve como objetivo identificar os riscos associados conhecer os impactos para o controle e avaliar a proposta para uma estratégia brasileira de inteligência artificial Acesse todas as informações sobre o levantamento no portal do TCU em www.tcu.gov.br TCU Fiscalização a serviço da sociedade Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário STF valida suspensões de cláusulas coletivas de trabalho sobre jornada de motoristas de carga MPF rastreia a destinação de recursos federais enviados ao estado de Pernambuco Caso do Menino Miguel completa dois anos com condenação de Sari Corte Real Boa noite Eu sou Natália Ribeiro E eu sou Walter Lima Supremo mantém decisões da Justiça do Trabalho que afastaram acordos e convenções coletivas sobre jornada de trabalho de motoristas de carga Prevaleceu o entendimento de que a situação deveria ser analisada com base em provas nos casos concretos Neto Costa Na sessão desta quarta-feira o plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Confederação Nacional do Transporte autora da ação que buscava manter a validade de acordos e convenções coletivas que definiram que a atividade de transporte de cargas não é compatível com o controle de jornada de trabalho Por seis votos a cinco a corte seguiu a divergência aberta pela ministra Rosa Weber A maioria dos ministros entendeu que as decisões trabalhistas que condenaram as empresas ao pagamento de horas extras não afastaram as cláusulas pactuadas nas convenções apenas consideraram que nos casos específicos era viável o controle da jornada O ministro Edson Fachin do STF recebeu o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro em audiência sobre a ação que trata das operações policiais no Rio de Janeiro Fachin disse que o tribunal reconhece o desafio do Estado para cumprir decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e que o STF não medirá esforços para buscar soluções conjuntas O ministro disse que compete primordialmente ao governo definir as metas do plano de redução da letalidade policial mas devem ser observadas as exigências mínimas da decisão do tribunal Fachin também externou preocupação quanto a priorização nas câmeras a serem instaladas nos uniformes das polícias assim como ao sigilo das imagens Cálculo da aposentadoria deve incluir todas as contribuições previdenciárias em atividades simultâneas respeitado o teto previdenciário Essa tese foi definida em recurso repetitivo pelo STJ Fátima Uchoa Com a tese repetitiva a partir de agora os tribunais de segundo grau deverão aplicá-la a casos com a mesma questão jurídica Para o relator na primeira sessão do STJ ministro Sérgio Coquina a alteração trazida pela lei 9.876 de 99 passou a considerar todo o histórico contributivo do segurado com a ampliação do período básico e a renda mensal inicial passou a refletir de forma mais fiel a contrapartida por ele suportada ao longo da vida produtiva além de melhor atender ao caráter retributivo do regime geral da previdência social MPF rastreia a destinação de recursos enviados pela União para mitigar efeitos das chuvas em Pernambuco Ministério do Desenvolvimento Regional e Governo Pernambucano tem cinco dias para apresentar informações Marisa Almena O Ministério Público Federal requisitou informações após notícia do repasse de um bilhão de reais por parte da União para aliviar os efeitos das fortes chuvas que atingiram municípios pernambucanos entre 23 e 29 de maio O Ministério do Desenvolvimento Regional e o Governo de Pernambuco deverão em até cinco dias úteis a partir do recebimento dos ofícios informar ao MPF o quantitativo de verbas já repassadas ou a serem repassadas ao Estado e a municípios pernambucanos também deverão especificar as destinações dos recursos enviados pela União Saricorte Real é condenada a oito anos e meio de prisão por abandono de incapaz que resultou na morte do menino Miguel O crime completa dois anos nesta quinta-feira 2 de junho Marcelo Delari A decisão é da primeira vara dos crimes contra a criança e adolescente do Tribunal de Justiça de Pernambuco Segundo a sentença do juiz a acusada deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado mas tem o direito de recorrer em liberdade Miguel Otávio Santana da Silva de cinco anos morreu após cair do nono andar de um prédio de luxo no centro de Recife No momento do acidente ele tinha sido deixado pela mãe ex-trabalhadora doméstica que estava na parte de baixo do prédio passeando com o cachorro dos patrões aos cuidados da então patroa dela a primeira dama do município de Itamandaré Sari Corte Real Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 100,4,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter twitter.com barra radiojustiça Uma boa noite e até amanhã Notícias do Poder Judiciário Uma produção da Rádio Justiça Supremo Tribunal Federal Está no ar o Jornal do Senado Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora Comissão de Direitos Humanos vai a Sergipe acompanhar Caso Genivaldo Senado aprova projeto que regulamenta devolução aos consumidores de valores cobrados a mais por empresas de energia elétrica Trânsito Senador cobra da Câmara votação de projeto que obriga ressarcimento ao SUS por motoristas infratores Boa noite A Comissão de Direitos Humanos vai a Sergipe para acompanhar a investigação da morte de Genivaldo de Jesus Ele foi morto após uma abordagem de policiais rodoviários federais ao ser colocado em uma viatura e asfixiado com gás lacrimogênio A reportagem é de Rodrigo Rezende Senadores da Comissão de Direitos Humanos decidiram ir a Sergipe para acompanharem as investigações da morte de Genivaldo de Jesus cidadão com transtornos mentais morto por asfixia em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal após abordagem por falta de capacete Para o presidente da CDH Humberto Costa do PT de Pernambuco o caso de Genivaldo comprova diversas violações aos direitos humanos Ir ao estado de Sergipe conversar com a família conversar com as autoridades locais para que nós possamos saber do andamento das investigações afinal de contas o papel da polícia o papel das autoridades é de preservar a vida e não de retirar a vida de quem quer que seja Os senadores de Sergipe Rogério Carvalho do PT Maria do Carmo Alves do PP e Alessandro Vieira do PSDB serão convidados a participar da diligência prevista para os dias 13 e 14 de junho O senador Humberto Costa propôs um projeto que prevê o pagamento de pensão à família de Genivaldo A proposta determina o pagamento de pensão especial vitalícia à viúva Maria Fabiana dos Santos e uma pensão temporária à Enzo de Jesus Santos filho de Genivaldo as duas no valor de um salário mínimo O projeto também prevê que a União indenize a viúva com um milhão de reais por erro do Estado brasileiro Os senadores aprovaram novas regras para a reformulação do Fundo Geral de Turismo O objetivo é facilitar a tomada de empréstimo para melhorias no setor que passou por momentos delicados durante a pandemia Empresas de menor porte são o foco dessa reformulação A reportagem é de Regina Pinheiro Em seu relatório o senador Carlos Portinho do PR do Rio de Janeiro informou que apesar dos esforços do Ministério do Turismo os empreendimentos do setor turístico especialmente os de menor porte continuam tendo dificuldades na obtenção de empréstimos Em 2019 eram apenas oito as instituições financeiras aptas a operar as linhas de crédito do Fungetur Para facilitar o acesso aos recursos do fundo a proposição permite que o Poder Executivo credencie para a operacionalização do Fungetur outras instituições como bancos múltiplos cooperativos de crédito e fintechs Carlos Portinho lembrou que o setor do turismo foi um dos mais afetados pela pandemia O turismo foi o mais sacrificado foi o primeiro a parar e o último a retomar as suas atividades A proposição caminha firmemente na direção de tornar o Fungetur um instrumento mais capacitado para os desafios do turismo no Brasil Como foi modificado pelo Senado o projeto retorna para a análise dos deputados Uma sessão de debate sobre segurança no trânsito foi realizada hoje no plenário do Senado Especialistas ressaltaram a importância da educação fiscalização e punição aos maus condutores além da melhoria da infraestrutura viária Repórter Bruno Lourenço José Ramalho do Observatório Nacional de Segurança Viária falou que o tripé educação fiscalização e punição é a forma de se buscar a paz no trânsito especialmente a educação Elvina Litte moradora da cidade Capixaba de Domingos Martins perdeu a filha e o neto por conta da irresponsabilidade de um motorista de caminhão em 2017 e reclama que até hoje o caso não foi a julgamento O caminhão dele tinha mais de 100 multas mais de 100 multas e ele ultrapassou num lugar que ele não poderia ter ultrapassado numa curva O senador Fabiano Contarato do PT do Espírito Santo ressaltou o papel do Congresso Nacional de aperfeiçoar as leis como o fim da possibilidade de conversão para penas alternativas de quem mata no trânsito após ter ingerido bebida alcoólica Essa foi uma iniciativa que graças a Deus para mim vai salvar muitas vidas e vai tirar um pouco dessa sensação de impunidade para as famílias das vítimas Representantes de associações de medicina de tráfego de ciclistas de educação e de psicologia de trânsito cobraram ainda a melhoria da infraestrutura viária e cicloviária do país O senador Fabiano Contarato ainda cobrou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que obriga o condutor de veículos sob efeito de álcool ou outras drogas responsabilizado pela prática de crimes de trânsito a pagar as despesas custeadas pelo Sistema Único de Saúde com o tratamento das vítimas O texto já foi aprovado pelos senadores Contarato acredita que essa é uma das formas de penalizar com rigor quem comete esse tipo de crime Essa morte no sistema viário é uma morte em que toda a família adoece Você perde um filho o avô sente a falta daquele neto ele entra em depressão essa é uma nova morte o irmão sente a falta da irmã que faleceu no acidente ele cai o rendimento escolar ele começa a usar droga lista ou ilícita as relações conjugais muitas vezes são dissolvidas a morte do matrimônio quer dizer são várias mortes que ocorrem em virtude de um crime de trânsito E o plenário tem se reunido nesta semana em mais um esforço concentrado para votações de indicações a cargos públicos em embaixadas agências reguladoras e conselhos Hoje o plenário aprovou a indicação de João Paulo Machado Gonçalves para o cargo de ouvidor-geral da Agência Nacional do Cinema Ancine Também foi aprovada a indicação de Juliano Férez Nascimento para o cargo de representante do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa Os parlamentares ainda aprovaram indicações para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público E os senadores aprovaram há pouco a proposta que regulamenta a devolução aos consumidores de valores cobrados a mais por empresas de energia elétrica A repórter Erika Christian tem informações ao vivo Boa noite Erika Boa noite Paula Groba O projeto do senador Fábio Garcia do União de Mato Grosso determina o uso de um crédito de 60 bilhões de reais para segurar os aumentos da conta de luz O dinheiro se refere a bitributação de piscofins sobre o ICMS paga por mais de 15 anos pelos consumidores Em 2020 o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal essa cobrança e determinou a devolução desses recursos Para evitar que esse crédito fique com as distribuidoras o projeto de lei determina que o consumidor seja beneficiado por meio do abatimento nos reajustes das contas das contas de luz que superam 20% em alguns estados Fábio Garcia argumentou que a Agência Nacional de Energia Elétrica não definiu as regras apesar de já ter usado 13 bilhões Estamos devolvendo com justiça estes valores pagos ao maior de forma regrada organizada e rápida sem que possa haver espaço para negociações entre distribuidoras e a Agência Nacional de Energia Elétrica O relator senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas explicou que o projeto vai garantir uma revisão dos reajustes já autorizados pela ANEL em diversos estados A expectativa é de que haja uma redução para o consumidor de até 11% O projeto aprovado agora há pouco pelo Senado segue para a Câmara dos Deputados Erika Christian ao vivo para o Jornal do Senado E também segue para a análise da Câmara dos Deputados a proposta que cria uma semana dedicada à saúde mental nas escolas de educação básica O autor da proposta argumenta que o Brasil lidera o ranking de casos de depressão e ansiedade principalmente com a chegada da pandemia Repórter Janaína Araújo Foi aprovado em plenário o projeto de lei do senador Jorge Cajuru do Podemos de Goiás para instituir a semana dedicada à saúde mental no calendário das escolas de educação básica O autor propõe que cada escola decida o período adequado para promover o evento pedagógico organizando atividades como palestras debates mesas redondas e atividades lúdicas Cajuru citou estatística para justificar sua iniciativa No final No final do ano passado dados colhidos pela Universidade de São Paulo mostravam o Brasil na liderança do ranking de países que apresentam mais casos de ansiedade e depressão na pandemia do novo coronavírus que nossas escolas com a semana dedicada ao assunto criem condições para que professores estudantes e seus familiares superem os preconceitos que envolvem a saúde mental estimulando a discussão do tema Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires o Jornal do Senado fica por aqui acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados boa noite e até amanhã Jornal Câmara dos Deputados Plenário da Câmara mantém subsídios para a indústria química entre 2023 e 2027 Deputados cobram investigação rigorosa sobre a morte de Genivaldo Santos Medida provisória que cria sistema eletrônico de registros públicos segue para a sanção Boa noite O Plenário da Câmara aprovou medida provisória que cria um sistema eletrônico para conectar todos os cartórios de registros públicos de maneira a permitir o acesso a informações e o registro de imóveis em todo o país A reportagem é de Antônio Vital A MP cria o sistema eletrônico dos registros públicos o SERP e permite por exemplo que um cartório faça uma consulta eletrônica em todo o território nacional para saber se um imóvel vendido ou dado em garantia a algum empréstimo está hipotecado em cartório de outra cidade ou se tem algum outro problema em relação a sua propriedade Esse sistema será gerido pela Corregidoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça e deve ser implantado até 31 de janeiro de 2023 com recursos de um fundo abastecido pelos próprios cartórios e será operado por uma empresa privada sem fins lucrativos A medida também modifica a legislação relativa ao registro incorporação alienação averbação desmembramento e matrículas de imóveis como maneira de adequar os atos dos cartórios ao registro eletrônico o que envolve também mudanças em prazos e tarifas O plenário aprovou todas as mudanças feitas pelo Senado no texto aprovado pela Câmara no início de maio A aprovação foi por ampla maioria com votos de deputados de vários partidos inclusive da oposição que consideraram a proposta um avanço em uma maneira de diminuir a burocracia e facilitar o acesso a informações Foi o que disse o relator da medida deputado Isnaldo Bulhões do MDB de Alagoas Será uma grande evolução no que diz respeito aos serviços de registros públicos diminuir a burocracia cartorária para democratizar o acesso é através da unificação e acima de tudo da unificação das informações na evolução diante do que temos no sistema de informação disponível hoje em todo o mundo Foram mantidas pela Câmara por exemplo alterações do Senado na legislação sobre incorporação imobiliária uso capião promessa de compra e venda e registro de contratos de aluguéis Também foi acrescentado na lista de gratuidades o registro de transferência de direito real ao beneficiário de projetos de assentamentos rurais promovidos pelo INCRA O Senado também equiparou atividades dos sabeliães à de leiloeiros A MP prevê ainda regras para recepção armazenamento e envio de documentos títulos e certidões de maneira eletrônica pelos cartórios Exige por exemplo proteção aos dados mas permite o compartilhamento das informações entre os cartórios e o acesso aos órgãos como receita federal sistema integrado de recuperação de ativos e instituições financeiras A medida provisória que cria o sistema eletrônico dos registros públicos seguiu para a sanção presidencial Da Rádio Câmara de Brasília Antônio Vital Saúde Doutor Zacarias Calil do União de Goiás alerta para o aumento no número de casos de hepatite aguda de causa desconhecida em crianças e adolescentes O parlamentar explica que a hepatite é uma inflamação que acomete o fígado e que em casos graves pode levar a cirrose Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que em abril foram registrados 74 casos de grave inflamação no fígado no Reino Unido na Irlanda e na Espanha Doutor Zacarias Calil também lembra que este ano o Brasil registrou 44 casos de hepatite aguda Ele cobra do Ministério da Saúde um plano de enfrentamento à doença Educação Professora Rosa Neide do PT de Mato Grosso se diz preocupada com o contingenciamento de 3 bilhões e 200 milhões de reais do Ministério da Educação anunciado pelo governo federal esta semana Para a professora Rosa Neide o bloqueio de 14,5% nas despesas discricionárias do Ministério vai prejudicar o funcionamento de universidades institutos federais hospitais universitários e órgãos vinculados ao MEC A deputada pede que a Câmara tome providências contra a medida Lídice da Mata do PSB da Bahia classifica o contingenciamento de mais de 14% do orçamento do Ministério da Educação como uma medida desastrosa Segundo ela as universidades federais que já vinham sofrendo com cortes de custeio agora correm o risco de ter o funcionamento ameaçado no segundo semestre Lídice da Mata também destaca a luta dos servidores federais por reajuste salarial A parlamentar lembra que desde 2017 os trabalhadores não recebem aumento acima da inflação Doutora Soraya Manato do PTB do Espírito Santo participou de reunião com membros dos Ministérios da Educação e da Saúde para pedir a revogação de uma portaria que autoriza a abertura de novos cursos de medicina Ela argumenta que a medida permite a criação de cursos que não oferecem condições adequadas para a formação dos alunos Doutora Soraya Manato alega que tem visto muitos graduados em medicina sem as mínimas condições de exercer a profissão A parlamentar espera que o governo crie um grupo de trabalho para avaliar de forma mais rígida a abertura de novas faculdades de medicina Segurança Pública João Daniel do PT de Sergipe informa que visitou a família de Genivaldo de Jesus Santos logo após seu falecimento O morador da cidade de Umbaúba morreu por asfixia dentro de uma viatura durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal João Daniel ressalta que confia na Polícia Rodoviária mas afirma que é preciso investigar e punir os agentes responsáveis pela tragédia Ele relata que apresentou juntamente com outros parlamentares projeto que prevê indenização e pensão vitalícia para familiares de Genivaldo Jandira Feghali do PCdoB do Rio de Janeiro se diz chocada com a ação da Polícia Rodoviária Federal que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos no interior de Sergipe De acordo com a deputada o que houve foi uma tortura seguida de execução numa câmara de gás improvisada Jandira Feghali observa que havia um atestado de esquizofrenia no bolso da vítima e que a ação policial revela o preconceito contra pacientes psiquiátricos Ela exige uma apuração rigorosa e que os policiais envolvidos sejam punidos de forma exemplar Fábio Tradi do PSD de Mato Grosso do Sul condena a ação violenta de policiais rodoviários federais que culminou com a morte de Genivaldo Santos na cidade sergipana de Umbaúba O deputado afirma entretanto que é preciso evitar a generalização e a politização passional do tema Na opinião de Fábio Tradi desde a morte de Genivaldo tem havido uma tentativa maldosa por parte de alguns setores da sociedade de criminalizar a polícia rodoviária Ele lembra que a PRF tem prestado relevantes serviços a sociedade evitando que toneladas de drogas destruam milhões de famílias no Brasil José Medeiros do PL de Mato Grosso avalia que não se pode condenar toda a polícia rodoviária federal por causa da morte de Genivaldo Santos Segundo ele é preciso lembrar que em 90 anos de história a PRF tem prestado efetivos trabalhos à nação e aos brasileiros Entre as ações da PRF que merecem destaque José Medeiros cita a apreensão de cerca de 60 toneladas de cocaína em 2021 O deputado lamenta a morte de Genivaldo e afirma que o processo na justiça apontará o destino dos policiais envolvidos no caso Justiça O Tony de Paula do MDB do Rio de Janeiro avalia que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli de negar prosseguimento da ação apresentada pelo presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes sobre abuso de autoridade evidencia o corporativismo da corte O Tony de Paula também acusa ministros do STF de perseguir youtubers conservadores que propagam a verdade O parlamentar garante que embora pareça ser uma luta inglória a direita conservadora não vai se calar e nem fugir a luta Eli Borges do Pére do Tocantins defende a redução da maioridade penal no Brasil Segundo ele é preciso implementar medidas para evitar que jovens que cometem crimes às vésperas de completar 18 anos sejam encaminhados para centros socioeducativos de recuperação de menores infratores Na visão de Eli Borges é preciso instituir uma escala de ampliação da maioridade penal começando dos 14 anos de idade O deputado alerta que muitas vezes chefes de facções do crime organizado usam menores de 18 anos para a prática de crimes com o objetivo de escapar de possíveis punições da justiça Professor Josiel do Patriota do Rio de Janeiro agradece à Câmara por todo o apoio dado à campanha do Maio Laranja que busca conscientizar a sociedade brasileira quanto à necessidade de enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes Professor Josiel também elogia o projeto Restitui Brasil por Amor à Nação pelas atividades realizadas dentro do Maio Laranja Segundo ele graças à iniciativa foi possível construir no estado do Rio de Janeiro um grande fórum de discussão contra o abuso e a exploração sexual de crianças no país Direitos Humanos Luísa Canziani do PSD do Paraná registra nota de repúdio da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos contra o humorista Léo Lins Segundo a deputada em vídeo compartilhado nas redes sociais Lins zumba dos surdos mudos ao questionar se uma pessoa que faz uso da língua brasileira de sinais e que seja portadora do mal de Parkinson pode ser considerada gaga Para Luísa Canziani atitudes desrespeitosas como essa devem ser combatidas assim como devem ser reforçadas as práticas inclusivas Ela parabeniza o posicionamento e o trabalho da federação que completa 35 anos de luta pela valorização da comunidade surda no país Cultura Rogério Correia do PT Mineiro critica a contratação de shows milionários patrocinados com dinheiro público pelas prefeituras O deputado acha inaceitável por exemplo que uma cidade com 17 mil habitantes como Conceição do Mato Dentro estivesse disposta a pagar mais de um milhão de reais pela apresentação do cantor Gustavo Lima Rogério Correia afirma que muitos artistas se vangloriam de não receber verba da lei Rouanet mas aceitam serem pagos com dinheiro de impostos O parlamentar defende a criação de uma CPI para investigar se há irregularidades no pagamento desses cachês Júnior Amaral do PL de Minas Gerais rebate as críticas feitas a Gustavo Lima O deputado isenta o cantor de qualquer responsabilidade e afirma que ele não tem culpa de ser requisitado para participar de eventos promovidos por prefeituras Para Júnior Amaral há uma grande diferença entre o artista ser contratado pelo poder público e o artista buscar financiamento público como acontece com a lei Rouanet Ele também protesta contra a parcialidade da mídia que critica Gustavo Lima mas não questiona os 20 milhões de reais usados na virada cultural em São Paulo Alexandre Padilha do PT de São Paulo pede que os trabalhadores usuários e gestores da cultura se mobilizem pela derrubada dos vetos presidenciais às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 que devem ser analisados na sessão do Congresso desta quinta-feira Alexandre Padilha defende a importância das leis para o fomento de projetos culturais para a geração de emprego e renda e principalmente para a cultura voltar a alimentar a identidade nacional e a leitura crítica do mundo Trabalho Paulo Ramos do PDT do Rio de Janeiro critica o governo federal por recuar da promessa de reajustar o salário dos servidores da Polícia Rodoviária Federal da Polícia Federal e da Polícia Penal sob o argumento de que não há recursos para contemplar as demais carreiras do funcionalismo na visão dele o objetivo é causar um racha entre os servidores Paulo Ramos destaca a manifestação dos servidores federais realizada na Câmara em protesto contra a falta de aumento ele afirma que o governo tem a obrigação constitucional de reajustar os salários de todo o funcionalismo público de acordo com as perdas monetárias dos últimos anos Leonardo Monteiro do PT de Minas Gerais apoia os servidores administrativos do Ministério do Trabalho que recentemente fizeram greve para reivindicar a realização de concurso público a redução da jornada de trabalho o combate ao assédio moral e a criação de um plano especial de cargos e salários Leonardo Monteiro também presta solidariedade aos servidores do INSS na opinião do congressista apesar de os trabalhadores do órgão terem encerrado a paralisação é preciso estar atento aos desdobramentos do fim da greve entre as cobranças ele destaca o pedido para que a carreira seja reconhecida como típica de Estado Marcon do PT Gaúcho destaca que as reformas trabalhista e previdenciária anunciadas como necessárias para promover a geração de emprego na verdade provocou a desvalorização do trabalhador e o desemprego segundo ele em 2014 43% da população tinha carteira assinada e hoje apenas 38% Marcon acrescenta que 20 milhões de brasileiros estão desempregados na avaliação dele fica constatado que reduzir os direitos do trabalhador não gera emprego apenas precariza as relações trabalhistas e pune a população Roberto de Lucena do Republicanos de São Paulo defende a criação de regras para que sites e aplicativos nacionais de vendas tenham os mesmos benefícios fiscais que empresas internacionais como Amazon e Wish ele cita estudo que prevê a perda em 2022 de mais de 60 bilhões de reais em arrecadação com a comercialização de produtos importados Roberto de Lucena entende que enquanto uma legislação específica não for aprovada é preciso que a Receita Federal suspenda a entrada desses produtos no Brasil para que o país pare de financiar postos de trabalho no exterior ele afirma que não se trata de protecionismo da cadeia nacional e sim de justiça fiscal para todos Nereu Crispim do PSD Gaúcho apoia a pauta dos caminhoneiros autônomos sobre a mudança na política de preços da Petrobras a criação de um piso para o frete e aposentadoria com 25 anos de serviço Nereu Crispim ainda condena a tentativa de alguns setores usarem os caminhoneiros para atentar contra a democracia o deputado enfatiza que esses trabalhadores defendem as instituições e são contrários ao ódio pregado nas redes sociais Votação Os deputados concluíram a votação da medida provisória que mantém subsídios para indústrias químicas entre 2023 e 2027 O repórter Antônio Vital acompanhou a votação da proposta O plenário da Câmara concluiu a aprovação da medida provisória que permite a manutenção de 2023 até 2027 das tarifas reduzidas de PIS e COFINS previstas no regime especial da indústria química conhecido como REIC A previsão de um período de transição para o fim dos descontos tributários para a indústria química foi acrescentada ao texto pelo relator deputado Alex Manente do Cidadania de São Paulo e mantida pelo Senado A MP original editada no fim do ano passado previa o fim imediato do regime especial o que entrou em vigor em janeiro deste ano Segundo o governo os descontos no pagamento de impostos já tinham alcançado os objetivos iniciais Deputados de diversos partidos e não apenas da oposição argumentaram que o fim do desconto no pagamento dos tributos provocaria mais de 80 mil demissões e perda de competitividade no setor químico Um acordo feito na Câmara manteve o fim dos subsídios para este ano mas permitiu que as alíquotas reduzidas voltassem a vigorar no ano que vem em troca do compromisso formal das empresas do setor químico de não demitirem trabalhadores e de respeitarem a legislação ambiental inclusive com ações compensatórias Uma das alterações feitas pelos senadores antecipava a volta dos subsídios para este ano mas a emenda foi rejeitada pelo relator decisão que foi confirmada pelo plenário Para a deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal antecipar a volta do regime especial permitiria a retomada da competitividade do setor químico Nós queremos antecipar o que já vai estar dado para o próximo ano e antecipar em três meses para que este efeito desta redução das alíquotas esse incentivo já se reflita na necessidade de fortalecimento da indústria química considerando que ela está em todos os cantos deste país O relator Alex Manente foi contra a alteração e disse que o texto original aprovado pela Câmara com a previsão de volta dos subsídios no ano que vem foi fruto de um acordo que envolveu o governo e o setor químico Nós celebramos um acordo que postergou dois anos o regime especial da indústria química Nós precisamos de um período para poder ter de fato esse regime estabelecido com as contrapartidas feitas de maneira adequada Por isso esse ano não teria a cobrança e é o período de se organizar com dois anos sendo postergado na utilização da indústria química Com o texto aprovado a alíquota do PIS para as empresas químicas ficou definida como de 1,26% de janeiro a março deste ano 1,65% até o fim de 2022 e de 1,52% até 2027 Já as alíquotas da COFINS nos mesmos períodos ficaram em 5,8% 7,6% e 7% Apenas uma alteração feita pelo Senado foi aprovada pela Câmara A mudança cria novo direito a crédito presumido para as empresas que se comprometerem a ampliar sua capacidade instalada a ampliar sua capacidade produtiva ou instalar novas fábricas para usar gás natural na produção de fertilizantes A medida provisória que permite o regime especial de tributação da indústria química entre 2023 e 2027 seguiu para a sanção presidencial Da Rádio Câmara de Brasília Antônio Vital Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira Uma boa noite para você Uma ótima noite A Voz do Brasil retorna amanhã Você ouviu A Voz do Brasil Boa noite A Voz do Brasil